Música Olha lá, isso! Vamos garota, isso! Ela não tinha sentado nenhuma vez, viu como ela mudou? Olha lá! Ela mudou o jeito de comunicar com a cachorra, estou feliz! O cachorro fez! Mano, olha o cachorro mesmo! Música 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 Ó, isso! Fica, não passo pra trás, volta, volta, apaga! Aê, de novo! Fica, não passo pra trás, volta, apaga! Isso! Música 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 Música